E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora Forza Horizon 3, Montanha Nevasca. Eu vou jogar agora na trilha pela lateral da montanha. Vou jogar com o carro 2014 Local Motors Rally Fighter. Vamos lá então, partiu! Vamos embora! Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Não esqueça de deixar aquele like bacana, aquele comentário, show de bola! Se inscreva no meu canal, você que ainda não está inscrito no canal, beleza? Vamos embora! Oh! Ah, mano, like esse Porsche aí, cara! Viu o carinha fazendo barreira? O cara arrebentou o Porsche ali e... Porra! Tomar banho, mano! O cara quer carregar o Porsche junto! Tem muito chão pela frente ainda, galera! Vamos embora! Quinta posição! Complicado jogar na escuridão, neve! E aí... Resumo me concentrar aqui, jogar e falar não dá certo! Controle! O carro também, quando perde o controle, já era! Quinta posição Passar esse grupinho aqui Dá licença, meu O tempo tá mudando A tempestade tá passando A visibilidade melhorou 100% agora Agora eu corri pra pegar o primeiro lugar Primeirão O jogo tá dando um lagzinho de leve Esse jogo é muito pesado mesmo, cara É pesado demais Mas dá pra jogar Dá pra brincar um pouquinho Agora a primeira posição 80% do curso Completado Agora tem que cuidar pra não fazer besteira aqui Capotar e perder A posição, né Não vou falar nada não Vou me concentrar aqui Senão eu vou perder Ó, ó, ó É isso que eu tô falando Não, dessa vez não, meu compadre Não, não, não Ah, fala sério, cara Segundo lugar Que bosta Filha da mãe Segundo lugar Bora ver o que eu vou ganhar aqui Nada É, ganhei um bocado de dinheiro Ai, quase que eu pulo de nível Duas estrelas, vai Duas, duas Ah, mano Tá de sacanagem E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço pra você que assistiu Se inscreva no meu canal Deixa aquele like bacana E até a próxima Aqui no canal Do Lua Gamer Valeu Eu fui